Fala galerinha, professor Higel falando e nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2017 da prova de Libras. Uma empresa de manutenção de jardins foi contratada para plantar grama em um campo de futebol retangular cujas dimensões são 70 metros por 100 metros. A grama que será utilizada é vendida em tapetes retangulares de dimensões 40 centímetros por 125 centímetros. Quantos tapetes de grama no mínimo serão necessários para cobrir todo o campo de futebol? Então, problema classicão de área, você vai fazer o que? Você tem uma região que é o campo de futebol, que é uma região de 100 metros por 70 metros e você vai cobrir esse campo de futebol de grama com placas de 40 centímetros por 125 centímetros. Eu quero saber quantas placas eu vou precisar colocar. Então, basicamente, você vai fazer uma relação, vai calcular as áreas, depois fazer uma relação de proporcionalidade, uma regra de 3. No caso, qual que é a área total que eu vou ter que gramar, né? Vou ter que gramar, cobrir de grama. Vai ser o que? 100 vezes 70. Então, a área, essa área aqui do campo de futebol, 100 vezes 70, vai ser o que? 7 mil metros quadrados. 7 mil metros quadrados. E a área de um tapete de grama, um desses tapetinhos aí de grama, vai ser o que? 40 vezes 125. 40 vezes 125. Então, vou fazer 125 vezes 4 e botar um zero no final. Multiplicar por 4 é multiplicar duas vezes por 2. Então, 125 por 2, 250. 250 por 2 vai dar 500. E boto mais um zerinho no final. Só que eu tenho que tomar cuidado porque isso aí está em centímetros quadrados. Porque o tapete de grama, ele está em centímetros. Então, quer dizer, eu vou precisar transformar essa área, que está em metros quadrados, para centímetros quadrados. Então, vamos aqui, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Ou seja, para passar de metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou ter que multiplicar duas vezes por 100, porque é a unidade de área. Se fosse unidade de comprimento, seria vezes 10 vezes 10. Aqui vai ser vezes 100 vezes 100. Cada multiplicação por 100 são dois zerinhos a mais que eu coloco. Então, 7 mil mais dois zeros mais dois zeros centímetros quadrados. Só para não se perder aqui, 3, 3, 70 milhões. Então, você vai ter um tapete de grama, tem uma área de 5 mil centímetros quadrados. Quantos tapetes de grama eu preciso para ter uma área de 70 milhões de centímetros quadrados? Faz aí a regrinha de 3. Posso mandar dois zerinhos, ou perdão, três zerinhos embora. Três zerinhos embora. Eu vou ter o quê? Multiplicando assim, 5 vezes x igual a 70 mil. Ou seja, x vai ser 70 mil dividido por 5. Dividir por 5 é dividir por 10 e multiplicar por 2. Então, você faz 70 mil por 10 dá 7 mil. 7 mil vezes 2 vai dar 14 mil. Então, 14 mil tapetes de grama. 14 mil tapetes de grama. Resposta I vai ser a letra E. Letra E de explica E. Beleza? Então, questãozinha clássica e diária. Questão aí bem batida em vários vestibulares e que o Anem também cobra com bastante frequência. Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.